A principal medida que nós temos que tomar ao lado da busca de ampliar a capacidade assistencial é a medida de conscientizar a população e retornar ao isolamento social de pelo menos 50%. Nessas duas próximas semanas que são decisivas para o curso da doença em Goiânia, o que nós mais pedimos é que esse isolamento social atinja pelo menos 50%. Para isso, nós contamos com a ajuda de todos os segmentos, especialmente com a ajuda da imprensa para nos auxiliar nessa divulgação dessa preocupação. Quanto mais rápido conseguirmos controlar a doença, mais rápido poderemos iniciar o nosso processo de retomada das atividades com segurança e com responsabilidade.